Eu falo galera, é o Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de estilo BR, manos E hoje eu tava aqui, mano, no estilo BR, caçando alguma coisa nova pra gente fazer Falei assim, nossa, mano, eu vou aqui dar uma olhada, aí futricando meus carros aqui, mano Eu entrei nesses três pauzinhos aqui, cliquei em vender Aí eu vi que cada um tem um valor, tá ligado? Quanto você acha que a minha garagem vale? Primeiramente, gostaria de agradecer também ao Rox por ter me dado todos os diamantes pra eu conseguir tudo que eu tenho aqui, beleza? E hoje a gente vai ver aqui na íntegra quanto vale a minha garagem Então já deixa teu like, te inscreve no canal, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui A gente tá postando agora três vídeos por dia, às 11h15, 15h15 e 8h15 Ó, 11h15, 15h15 e 8h15, então fica lembrando aí e vambora pro vídeo, puxa a vinheta Manos, então vamos lá Gente, primeiro, não tô querendo humilhar ninguém Não tô querendo fazer nada do tipo, tá ligado? Eu só achei interessante que eu tava procurando aqui as coisas Tava pesquisando aqui sobre o que a gente poderia fazer Ó a minha skin bonitinha da minha assinatura É a mesma do meu... daqui, ó É a mesma daqui, ó Só que ali tá mais feio, né? Porque não foi no mouse Mas assim, não tô querendo, viu, gente? Me gabar de nada É só uma parada que eu queria saber, tá ligado? Então vamos fazer as contas? Vamos lá, vamos começar Motocicleta Se fosse vender ela agora, a gente venderia ela por 35.200 Deixa eu ver se eu tenho outra moto aqui Eu acho que não, não tenho Beleza, aqui, ó Jetão Jetão, mano, eu acho que tá com problemas, né? Olha só pra vocês verem Então vai anotando aí Quem colocar certo, o valor vai ganhar coraçãozinho aqui embaixo Show de bola? Vamos lá, mano O jetão tá... eu acho que tá sem motor, né? Que eu sempre tirava um motor pra colocar em outro Então vamos dar uma olhada aqui, ó Vender Ele tá valendo 28.040 Então já coloca aí 28.040 mais 32 Vocês já estão ligados mais ou menos no que que tá rolando Vamos lá Meu maveco, mano Meu maveco, pra quem não sabe, tá pegando 500 e poucos quilômetros por hora Eu achava que pegava mais Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Pera aí Vamos mostrar pra vocês quanto que o bicho tá pegando Ué, aqui é o nosso pau, rapaz Mundo aberto Vamos ligar a criança aqui, ó Se liga só, ó, ó Se liga no ronco da nave, ó Uai, cadê ele? Demora um pouquinho pegar porque tem muito tempo Tem muito tempo que não liga Ó, se liga Já puxar o freio aqui, vou botar no D mesmo E vambora, ó E o piloto 77 tá aí É nóis, piloto Vamos lá Vamos ver quantos quilômetros por hora Ai, já coração, meu Deus do céu Tá muito, tá muito violento isso aqui Não tô escutando mais nada Vamos ver Será que eu consegui abaixar? Não, acho que eu não consegui abaixar não Mano, meu Deus do céu Que ronco é esse? Vamos ver 400, 400, hein? Olha só 432 440 440 450 460 Vai, meu filho Fala 500, fala 500 Eu já não tô me escutando, não, mano O barulho aqui é no cano, é direto Quentão Chegou quentão Vamos ver 525 Já passou 525 540 Eita, mano Ah, como eu vi 540 Não são 560 Fala 600 600 Passou Tá a marcha agora Mas aí a marcha já não tá dando conta A marcha já não deu conta, meu irmão A marcha já não deu conta Vamos ver quanto que tem esse Maveco aqui Tá 310.480 Cês tão anotando aí? Vamos lá então, hein? Ó Depois do Maveco Temos o Celtinha Eu nem sei quanto que esse Celtinha tá dando, mano É, não tá dando Ele tem que dar alguma coisa, né, gente? Senão Ele é rosa Né? Nada a ver, viu, gente? Nada a ver Rosa também é de menino Vamos lá Pera aí, cadê? Cadê o Celtinha? Celtinha Mano, eu tenho muito Gente E todos esses carros aqui Estão na playlist aí de 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 estilo BR, viu Então Cês podem ficar cientes aí Ó Se liga Vamos ver quanto que o Celtinha tá dando Ó Se liga Ah Desgrama A gasolina tá cheia Que nós é Nós é ostentação Cê tá ligado Ligou? Ligou Vamos puxar o freio de mão Jogar pro D afora aqui Vambora Vamos ver quantos quilômetros por hora Deve tá pegando micharia Aí, ó Ó Mano, já pensou, mano Se o Rocks consegue fazer Tipo, leilão de carro Igual o Leilão de Igual o leilão lá no Carpark Igual o leilão lá no No Forza Ia ser maneirão, né, mano? Tipo, você botar pra vender E comprar pro outro amiguinho Cê dá no olho Ia fazer uma grana Dá 320 Cola o ponteiro Cola o ponteiro Eu não vendia esse carro aqui Por menos de 5 mil, não 5 mil 5 mil é sacanagem Por menos de 50 mil, tá ligado? Eu não vendia por menos de 50 mil, não Vamos ver quanto que custa 79 Rapaz Olha aí pra você ver Você tá precisando de um Celtinha? 79 mil 520 Hum É a última oferta Vamos lá então Vamos ver o que mais tem Temos também um fitinho 147, mano Eu não sei como é que esse fitinho tá Mas deve tá no estilo também, né, mano? Deve tá com tipo Tio Soft, né? Cadê? Cadê o fitinho? Ô, fitinho, vem cá Aqui, ó Ah, moleque A galera tá aí Deixa eu ligar o monstro aqui Pra ver o que que pega Eu acho que ele vai colar ponteiro também Demorou pegar um tiquinho Mas como eu falei com vocês Muito tempo sem, né Mexer nos carros Vamos ver se cola ponteiro Ó o fitinho dando bem, hein Mentira Mano, fitinho tá variado, tá? Queria falar não, mas o fitinho tá variado Mas 50 também merece, hein É 50 mil, deixa eu ver Caramba, 200 mil por quê? Pera aí que agora eu quero saber Por que que esse fitinho tá valendo isso tudo Uai Será que ele tá de V30? Eu não tô sabendo Breve nos cinemas Comentem aqui embaixo O que que vocês acham que o fitinho tá Mas esse fitinho deve... Rapaz Se liga Temos aqui um gorfão De teto Que eu não vou vender Por menos de 100 também Deixa eu ver 270 mil Lá vai vendo, mano Lá vai vendo O que que tem aqui na oficina nossa Vamos lá 270 Maré 213 Caramba, deixa eu dar um rolê Nesse maré aqui, mano Vamos ver de qual é Que é esse maré aqui Uai Esse maré aqui Rapaz É quente ainda Vai, chuta Olha a bomba Aqui, olha o nome dela Eu já sei que é ela Vamos olhar Deixa eu ligar Vamos ver que motor que é Demora pegar um tiquinho Mas faz parte, viu, gente Pera aí Olha, esse pegou Foi de prima Esse pegou Foi de prima Esse pegou Foi de prima Vamos lá Acelera, papai Tá meia lenta Tá meia lenta Estamos de se entupir nos bicos Agora, relaxa Tá catando bastante pneu Caramba Vai parar de catar pneu Não Vamos ver Vai parar de catar pneu Não Deixa eu abaixar o tiquinho Aqui Aí Mano, ela não para de catar pneu Não Tem que colocar uns pneus no ovo aqui Não vai, mano Ela jogou 400 catando pneu Eu acho que é a composição de pneu Que a gente tem que colocar Mas assim Vale meio milhão, né Olha a bomba A bomba já vale meio milhão Deixa eu ver quanto que tá valendo 213 mil Caramba Marezão Tá top Esse ali eu não disfarço não O trailer a gente já somou O fusquinha Tá em cima aí Deixa eu ver quanto que ele tá valendo 7 mil Não tá valendo nem a carcaça É só a lata mesmo Um ferro velho mesmo Tá ligado Vamos dar uma olhada aqui Tem outra bomba aqui Essa bomba aqui tá valendo quanto? 26 mil Deve tá só a nata Esse aqui deve tá só a nata Mas tá valendo Ó Tem uma assaveirona com paredão Sonzão Bruto Tá ligado? Deixa eu ver quanto que tá valendo 96 mil 80 é só de som 16 mil assaveiro Eu não sei quanto que tá valendo Assaveiro dessa Mas deve tá valendo Na faixa de uns 30 mil Certo? Então vamos lá Se tira 30 mil 56 mil vale o som Né mano? Vai me dizer que você não tem uma amiga aí Que tem Que tá com uno de 6 mil E tem som de 20 Vai me dizer Mentiroso Mentiroso Eu sei que tem Eu sei que tem Eu já fui assim Eu já fui assim Então eu posso falar De quem já Fui Então Vamos lá Ó R66 Caralho R66 300 mil E tá sem motor Tá sem motor Eu acho que essa daqui Tá 300 mil Só porque o Steelsoft Que andou Tô brincando Né não É porque ela vale 600 mil Né mano E sem motor 300 mil Motor Tá certinho Tá na faixa Tá na faixa Temos aqui agora Meu reboque Né Meu reboque lindo E maravilhoso Que tem um Audi R8 em cima Não tem como Eu preciso remover a carga Pra fazer essa ação Beleza Então vamos tirar meu R8 aqui Remover a carga E vamos ver quanto custa só o Bob 100 mil Não Esse Bob aqui mano Rapaz Eu boto R8 aqui E vou lá Não pusei Evento como Tipo Shake né Tipo Shake Tem o meu Ninho com escada Que eu não vendo Não troco Não financei Tá sem motor Tá Mas é meu 92 Beleza Tá valendo uma grana Temos meu Chevetteira Né Esse aqui também Foi um dos primeiros Tá sem motor ainda Mas é meu Né Tá com 70 mil Vamos dar uma olhada Temos o Geteco GTR Golzinho Por que que eu botei o nome de Golzinho Eu não lembro Mas assiste o vídeo aí Que você vai saber Meu irmão Demorou Ó 426 mil Mano Tem outro Golzinho aqui Outro Golzinho Eu tô chamando o GTR De Golzinho Caramba Onde é que esse mundo vai parar Vamos lá Sedan aqui Tem uma Omegueira também Com 18 mil Temos a minha Brasília Xunadona Tá sem motor Mas é minha 58 mil Caramba Brasília Cara Eu acho que é por causa Da skin Vamos lá Tem uma Combosa Minha Combosa também Tá sem motor Mas 20 mil Não E ela tá com Um negócio Temos aqui Meu Hellcat 72 mil Temos meu Opalão Desmanobras 12 mil Temos o Up TSI Não Esse aqui é o normal 31 mil Se fosse TSI Era 50 Tenho quase certeza Temos aqui um Cif Tá faltando uma roda Mais Também é meu 14 mil E Eu acho que é só O Camaro eu já fiz Né 263 mil E É isso Não é Ah não Temos o R8 também Esquecemos o R8 619 mil R8 Manos Quanto você acha Que deu esse vídeo Se inscreve no canal Mano Se você não é inscrito Ativa o sininho E dê ideias aí Pra gente fazer coisas novas Aqui no estilo BR E não vou deixar o estilo BR Morrer aqui no canal Beleza Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou